Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, o Asgareiro Minuto vai dar-lhe a conhecer o que são materiais compósitos. De forma simples, podemos definir os materiais compósitos como materiais formados por dois ou mais componentes e cujas propriedades mecânicas são superiores às de cada componente isoladamente. A ideia de usar fibras como elemento reforçador do material remonta ao tempo dos egípcios, dos incas e dos maias, que reduziam a fragilidade dos tijolos e da louça, juntando-lhes fibras naturais. No entanto, é na segunda metade do século XX que se afirma a importância destes materiais, com o aparecimento dos compósitos artificiais à base de fibra de vidro e fibra de carbono, com resinas termo-indursivas. Hoje encontramos materiais compósitos em capacetes, em estruturas de autocarro, de aviões, de estruturas aeroespaciais, garrafas de gás, bicicletas, pranchas de surf e até mesmo em pontos, entre muitas outras aplicações. São um permanente desafio à imaginação. Legenda Adriana Zanotto